Música Foi em Sina, cidade morena, solo rico e altaneiro, abençoada por Deus, Campo Grande, hospitaleiro, Campo Grande, Campo Grande, a terra querida, Campo Grande, Campo Grande, Campo Grande, te amarei por toda a vida. Música Eu quero homenagear, com esta simples canção, a todo programador e tocar de televisão. O nosso, muito obrigado, e o nosso, apenas irmão, nunca mais esquecerei, Campo Grande, do meu coração. Campo Grande, Campo Grande, Campo Grande, oh terra querida, Campo Grande, Campo Grande, Campo Grande, te amarei por toda a vida. Música Música